Olá, olá! Bem-vindo a mais um episódio. Comecemos logo de uma vez por todas. Pegar aquela moedona não vai ser tarefa fácil, na verdade vai ser uma tarefa muito fácil. Eu que tô complicando essa tarefa mais o que ela merece, fazer overcomplicating stuff, né? É assim que se fala lá nos statuses. Ah, boa! Foi lindona, não foi, gente? Gente, gente. Ricardinho Gameplays. Eu meio que me arrependi de não ter botado esse nome no meu canal. Ricardinho Gameplays. Porque assim, todo mundo da minha família costuma me chamar de Ricardinho, é o apelido carinhoso que eu tenho. Minha família... Eu também não sei o que acabou de acontecer, eu só sei o que aconteceu. Isso foi legal, acho que eu comecei um bom episódio numa vibe legal. Eu consegui, não foi fácil. Ai, ai. O desespero foi real. Eu ia fazer um comentário sobre a última fase desse jogo, mas eu meio sinto que ia me arrepender. Sai. 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 Sai Oh crap, oh crap, oh crap, oh crap, oh crap. Que fase de maluco. Que fase de maluco. Que fase de maluco. Ah, não foi a vida. Mas não tem problema. Que eu peguei as moedas tudo, já tenho as vidas tudo. Que que você falou, Venom? Que eu peguei as moedas tudo. Hummm, cacil dessa fase Só quero ver isso aqui Como é que vai terminar Nossa, como é que eu dei um all jump, velho, naquele negocinho de nada Tem macaco nesse galho Upses Boa Vocês estão ouvindo toda vez que eu recebo uma mensagem? É isso mesmo? Que bad, hein? É por isso que eu tô fazendo esse programa De qualquer jeito mesmo, só pra fazer Porque eu vejo os problemas que ele tem Eu aprendo a tomar as providências certas Quem vê fala muito fácil, né? O cara só joga videogame Muito ridículo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Me dá, me dá Me dá, me dá Eeeeeee Vamos lá Qual é o caminho certo aqui pra pegar a moeda? Eu achei que tinha passagem secreta Não, mas aquelas... aquelas caverninhas... Não tem nada não Tem nada não Pequenininho mesmo Não, mas aquelas caverninhas... Vamos lá Vamos lá Hum, rapaz Acredito eu que esse vai ser o último episódio que eu vou gravar hoje E eu estou... Bem contente com o progresso que eu tive nos últimos dois dias Meu Deus, que agonia, o Miyamoto Por que você fez esses negócios de andar devagar, Miyamoto? Isso não serve pra nada! Eu vou, né? Eu esqueci que eu vou, né? Porra! Porra! Não! Aquela parte... É porque eu sei que tem uma moeda naquela parte. É esse que é o grande problema, mano. Eu sei que tem uma moeda naquela parte, mas eu não sei aonde. Eu sei que é, tipo, aquele tipo de moeda que você pega. Pegou, não pega, não pega mais, sabe? Vamos! Sim, isso mesmo! Na zoeira! Vamos na zoeira! Vamos, Mario! Ah, beleza! Vai, Mario! Uh, rapaz! O que que o jogo faz isso, né, velho? Isso... Isso é um... 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 O que é que agora se eu for jogar aqui nem o meu querido companheiro Luigi, que nos ensina a jogar. Eu só quero pular daqui, mano. Não custa tanto pular aqui, velho. Eu não quero agarrar. Eu quero pular da parede. Lixo de fase. Eeeeh... Eeeeh... Hummm... Dá vontade... Nossa... That's another bad fucking design. Parodiando, meu querido ídolo. Ídolo talvez seja uma palavra forte, né? Idolatrar. Mas é o cara no qual me inspiro pra fazer o que eu tô fazendo hoje. Vamos lá. É... 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 É isso aí, se correr o bicho pega, se ficar o bicho cora, né? Hum, eu não sei, velho, eu não sei. Caminho errado, quer ver? Caminho errado. Eu não quero. Realmente essa fase tem uns problemas aí, viu? Essa fase numa ida só, apenas se você conhecer a fase. Você não pode ir nessa fase numa vez cegas e completar ela. Só se você tiver muita, muita sorte. Eu acho isso meio condenável, eu não sei, eu sou um péssimo designer. Eu acho que é um péssimo designer, né? No sentido de que se me botar pra fazer uma fase do Mario aí no Mario Maker, a fase não vai sair boa. Eu até posso tentar fazer alguma coisa, vai ficar legal, mas... Um jogo inteiro, uma fase inteira, uma fase completa com tema e tudo. Não vai sair. Mas agora eu já sei por onde eu tô aqui e agora eu preciso de todo mundo. Parabéns, você deu um Pika Pipe. Eu acho que o Pika Pipe você escolheu correto. O que será que acontece se cai meteoro ali? Por que que ali tá diferente dos outros, hein? Será que esse é o Troll Level que o Miyamoto escolheu pra fazer? Galera, muito obrigado pela sua audiência. E não, eu não sou o Cauê Moura, você não tá no canal errado. Abraço pro Cauê Moura, assisto muito, assisto, gosto muito dele, hein? Gosto muito de assistir ele. Menos quando ele grita. Ai, ai. Isso é nóis. É... Galera, meu Patreon, Ricardo Bar. Facebook, Ricardo Bar BR. Meu Twitter, arroba meu pássaro. Se você quiser dar dinheiro, tô aceitando. Tô tentando fazer uma vida como um let's play profissional. Eu sei que eu tenho ainda muito a melhorar. Que eu quero... Quero... Pô, fazer sem interrupção. Fazer num estúdio. Eu tô fazendo aqui no meu quarto. Tô fazendo com... A qualquer momento alguém pode bater na minha porta. Isso não é o... O cenário ideal pra se fazer o que eu quero fazer, entendeu? Também quero fazer com alguém. Não quero fazer sozinho. Quero poder discutir a... Discutir as coisas que estão acontecendo com alguém. E não ficar sozinho. Tem hora que eu fico hoje, meu Deus. Falando sozinho. Que coisa idiota. Mas é isso, galera. Eu fico muito feliz que vocês estão me apoiando. Afinal de contas, esse tá longe do seu primeiro episódio. Se você chegou aqui, você... Ou gosta muito do jogo. Ou gostou muito do meu conteúdo. Ou você é minha mãe. Hahaha. Mas... É isso. Muito obrigado. E até o próximo episódio. Um beijo, tchau e outro tchau. Fui.